Tô gravando, Paulo, tô gravando, Paulo. O bagulho é o seguinte, eu tô com a minha B King nova, Blackbird, Blackbird. Faz o gameplay, MG. Faz o gameplay, MG. Faz o... Faz o gameplay, MG. Opa, graças a vocês, o gameplay, MG, que é a gente vota o Rainbow Six aqui, bora lá. Faz o gameplay, MG. Vem sair do já, só soido? Ao vivasso. 1.584 mil quilos. Ah, sai fora. Odri, Odri, Odri. Odri, Odri. Ó, Kassan, chegou o anime mandando print ali da amizade no Facebook, falando assim, é, quer que eu arrume ela pra tu? Converso com ela todo dia. O Kassan tá resfriado, tá ligado? Acho Kassan é muito louco, pô. Ah não, véi. É o Kassan? Achei, achei, achei já. Cadê? Ah não, eu caí. Ah não, véi, caí. Ah não. Ah não, véi. Alguém viu? Caiu da onde, meu chapa? Ah, mano, eu tava no objetivo, tem uma escadinha lá no meio. Tem um oco no chão. Aí eu caí naquele oco. Tem um 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 oco. Fala pro Kassan. Fala pro Kassan antes de usar ela. Usar ele. Pegar ela, véi. Porque, né? Nem inventa e tá conseguindo. Oh, guys. Oh, guys. Vai ver o beat, Paulo. Se ele ver o beat aí, ó. Ô, Marco. Bora, digão. Bora, digão. Bora, digão. O que, o que? Não, digão. Não, digão. Deixa eu passar a digão. O que que tinha ruim? O cara lá? O cara lá? O cara lá? O cara lá? Tá pegando na frente? Eu tava atrás quebrando um negocinho depois. Tem um doido aí. 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 Pézinho. Vem em cima. Ó, tá ca essa aqui, ó. Onde, né, Fede? Aqui, aqui. Abri aqui, ó. Dá volta pra frente, Fede. Não sei. Eu escutei os pezinhos passando por cima. Sim, mano. Cadê você, Adri? Oi, meu chapa. Ah, que mentira. Que mentira. Matei, matei, matei. Ah, Yager. Ah, ainda bem. Tô aqui dentro, Paulo. Não tem nada ali, não. 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 Tá. Boa, Adri. Tava... Nossa, não tava ali. Tem uns dois de vocês cada aí mesmo. Vamos lá, Paulo. Tô observando tu, hein. Parece um milagre aí, ó. Aqui. Mais pezinho. Nossa, mas... Lá de esquerda, Paulo. Fica febradinho, febradinho, febradinho. Fica febradinho, febradinho. Não, Paulo. Não, Paulo. Não, Paulo. Vez gay. Não, Paulo. Vez gay. Vez gay, sorry. É a mira. Vez gay demais. Ah, tá de 12 também. A gente não tem nem chance. Disculpa. Vai, Digão. Boa, Digão. É tu e o cara ou o cara tu, hein? Ali, ali. Boa, Digão. Boa, Digão. Boa, Digão. Mito. Gostoso. Gordurinha. Gostosa. Tu aí, Digão. Se bem, qual que você produz aí? Marcos. Desculpa. 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 Muito bullying. Ótimo. Desculpa. Não, fica até na bad agora. Desculpa, Digão. Não era a intenção fazer isso contigo. Daí, Tião. Você sabe, né? Pô, ninguém pegou Tachanka, velho. Tachanka, a gente precisa de Tachanka, pô. Peguei já essa merda. Ah, tô brincando. Tachanka é muito ruim. Samurai. 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 Não, Drauzio. Drauzio. Peguei Drauzio. Boa. Drauzio. Cadê o Dom agora, velho? 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 Oiê, Drauzio. Tô testando a arma. Sai daí, seus burros. — Puxa, Aruzio. Aran de Papada ou o quê? Tirou o Aran de Papada e o Mete colocou no Chaulins. — Opa! — Potei dois aqui, ó. De cima e de baixo. De cima e de baixo. Por que todo mundo quer ir da mais? — Ô, refaz aqui no banheiro, ó. Refaz aqui no banheiro. — Qual que é? Como é que eu sou especialista de jogo daqui? Errou! 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 Errei dois, errei dois. — Mas não, aceita. — O que é que eu faço especial desse vídeo aqui? — Ah, não acertei, senti, ó. Pega o drone! Pega o drone! Matei, matei, matei! Mas na verdade, Paulo, quando você precisar, você taca um minuto. Tipo assim, você tá no lugar e você taca na portinha, tá ligado? Aí o drone não passa. Moleque, frayboy! É você! Se tiver escopidas. Eu tô muito exposto. Tem uma janela ali. Rodrigão, quando você for pro Capcom, só não tem o apoio de madeira. Achei um aqui. Ali embaixo, saindo agora. Tem que estar indo pra lá, ó. Não consegui marcar, não consegui marcar, ele sumiu. Rodrigo, você tá exposto a isso? Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui em cima. Rodrigo ou Rodrigo? Pai em cima! Um gigão grande gostoso. Obrigado. Levei! Que isso? Tem dois aqui, mano? Um gigão é lenda. Bocão! Delícia! Nossa, eu tava achando que tinha mira laser. E é um negocinho da porta, velho. Burrice. Burro, cara. Jogaram uma coisa aqui, ó. É, jogaram no meu sistema de defesa. Nossa, vamos rushar nos caras. É que a gente tem um gigão, né, velho? Aí é diferente. Eita, que susto, tem mods. Sai! Achei! Ah, eu fui te vi, ele tá na salinha aí, ó. Ah, roubou minha kill. Lixo! Vagabundo! Roubou minha kill, cara. Eu já não mato, ele rouba minha kill. Ah, vai pra fuder. Ué, pistolou. Porra, velho. Eu não roubo meu kill de ninguém. Ou, ou kill memo. Vagabundo. Eu não roubo meu kill de ninguém. Ah, sai embora, fica roubando kill, mano. Isso não é kill. Blackbird. Mentira, vou do Blackbird não, vou de... Slash! Ó o K.Santos. Eu falei pra ele ficar com ela e ele falou. Eu não. Se bem que já deixei da outra. Ah, o K.Santos é malhado. Que outra? Outra eu não sei. Slash? A outra é o visor dele, ó Marcos. O quê? Espelho, que visor, espelho, Marcos. Não, o dele mesmo é 4 a 1. Descubra. Descubra. Brincando com palhaço. Conta. Achei que já, ó. Ele desistiu do kart. Ele desistiu do kart. Achei o maval. Ai! Eita! Nossa, não deu nem chance. Ó o jipe que eu to dando, Paulo. Ó o jipe que eu to dando. Ah não, mano. Fala bacana. Morreu. Come верou? VIXI! VIXI! ühlle, VIXI! São Marx, São Marx! São Marx! Am um Marx. Tem am times onde vai auis Tem amas? Mas quem vai vai, velho? Um何vool é? Ninguém me enfiou. Opa! Já era! Já era! Tem cartão de times que me enfiou para onde eu estou andando, não? Puxa, 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 puxa! Puxa, vai! Vai, vai, vai! Ali! Ali! Ali, esquerdo, esquerdo! Nossa, velho, caraca! Ainda até eu te verti um pouquinho, pô! Oh, cada pula aqui, ué! Oh, Paulo! O Paulo mito, oh! Até virou a mira ali do nada! É sem querer, pera aí, sem querer! Boa galera, tamo junto aí! É, eu matei ninguém! Mas sem eu matar ninguém... Vou upar mais um nível! Ah não, matei o Marcos! Marcos, vamo ver meu filho! Vamo ver o quê? Hoje eu tenho que fazer as kills, eu tenho que matar! Ah, mas agora eu vou suar!